Oi, gente! Quem estava ansioso pra conhecer essa sala totalmente pronta, agora com tapete. O tapete demorou, gente, 60 dias, mas ele chegou, e ele chegou pra arrasar. Vocês não têm noção da perfeição. O tapete é da Punto e Filo. Eu me encomendei com a Bela Arte, que é uma loja incrível aqui de Goiânia, que tem tapete, tem papéis de parede maravilhosos, da Orléans, que também é uma marca que eles trabalham com tecido. Inclusive, ela fez a rouparia, a alfaiataria da minha cama, que eu vou mostrar em um outro vídeo, que eu ainda estou esperando chegar. E o tapete maravilhoso foi desenhado pelo arquiteto italiano Giorgio Buonaguro, e ele foi inspirado nessa obra do Carlos Scarpa. Gente, olha que coisa mais linda! Ele tem tipo um... não é um degradê, eu não sei explicar, mas é como se fosse, assim, um alto relevo das listras, das faixas do tapete, que dá aquela dimensão... parece que o tapete é muito maior do que ele é. E realmente, o tapete aqui de casa é gigante, tem 56 metros quadrados, mas quando vocês olham as imagens, ele parece muito maior. Inclusive, ele foi tão grande que teve que subir pela janela através de um ençamento. Para vocês terem uma ideia, gente, deu um maior trabalho. O pessoal chegou aqui às 8 da manhã. Começamos a subir o tapete, era 10, vocês terem noção. Tudo bem, aqui em casa, na porta do prédio, tem muitas árvores, então é mais minucioso o trabalho do pessoal do ençamento, mas deu tudo certo, o tapete chegou. E ele, gente, ele é em formato de L, para encaixar no desenho da minha sala, que os meus arquitetos criaram, para encaixar debaixo das chases, e ficou a coisa mais linda. O primeiro tapete, Jorge Bonaguro, para ponta e filo, em formato de L. Em homenagem a Laila Monteiro, gente. Eu vou chamar o tapete de Laila, né? O tapete de Laila Monteiro, ele tem dois tons de cinza, um cinza mais escuro, que é o fundo do tapete, e um cinza mais claro, que é o das listras, que parece um degradê, tipo, em alto relevo. A lista cinza clara, ela é mais altinha, então é legal, porque dá essa diferença de dois tamanhos, e dá essa diferença de nível, sabe? Então, quando você olha, assim, o tapete fica muito lindo. Operação tarefa para subir o tapete, gente. A casa já está toda mexida. A gente liberou espaço aqui para o pessoal do ençamento colocar a máquina. e vai subir esse tapete, gente. Imagina, o tapete é de fora a fora da sala, é muito grande. Não subia para o elevador. Agora sim está chegando, gente. Vocês não têm noção. Tem cinco homens aqui em casa, mais um monte lá embaixo. Dá trabalho, viu? Porque aqui tem muitas árvores na frente do prédio. E quem mandou morar no alto, né? Estou emocionada. Finalmente meu tapete chegou. Esperei tanto para esse momento. Gente, olha o tamanho disso. Eu pensei que ele ia subir no elevador. Mas nada disso. Nem trabalho para o pessoal, viu? Ó, deixa eu entender o interfone. Perfeito. Ó, estou gravando para o YouTube. Porque ele conta aqui, ó. Como é que é esse tapete? É Jorge Bonaguro. Jorge Bonaguro. Jorge Bonaguro. É um arquiteto italiano. Italiano. Nossa. E desenhou uma coleção para o Ponte Feu. Nossa, chique, gente. E o time Bela Arte em Peso está aqui trazendo esse tapete, gente. Uma força tarefa, viu? Desde cedo. Desde as oito da manhã. Estamos na função desse tapete. Desmontar uma casa inteira, mas vai valer a pena. Olha a perfeição. E ele é em L. Em homenagem a Maíla Monteiro. Olha a diferença que dá, gente, o tapete. Agora sim o aconchego da sala chegou. Conta para o pessoal que você amou o tapete com muita aconchegante. Lá vem a Babi. Lá vem a Babi. Babi, dá a sua opinião. Você também gostou, mamãe? Esse tapete muito fofinho. Gente, olha, dá vontade de já dar descalço o dia inteiro em casa. Inclusive, minhas visitas. Eu vou deixar aquela sapateira no meu hall. Para eles deixarem os sapatos lá. E ter essa sensação maravilhosa de aconchego que esse tapete traz, sabe? Eu estou muito satisfeita e muito feliz com o tapete. Graças aos meus arquitetos. O Dudu e a Carla da Bitar Arquitetura. Eles me ajudaram a escolher esse tapete. O tapete foi ideal para a minha sala. Toda a equipe da Bela Arte, da Ponta e Fio também ajudaram na escolha do tapete. Nas cores. Para deixar esse semente muito aconchegante. A gente escolheu esse cinza para não ficar tão exagerado. Como a gente já tem muitas cores na sala. A gente tem o quadro azul, tem o quadro vermelho, tem as plantas, tem o terra-costa do sofá e das cadeiras. Então a gente quis trazer um tapete mais neutro, mas que tivesse um design bem diferenciado. E eu amei. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Prometo trazer mais vídeos aqui para esse canal. Do meu... Ai, desculpa! Do meu apartamento. Em breve eu vou mostrar para vocês o lavabo com papel de parede. O meu quarto. Vou mostrando aos poucos. Gente, esse tapete demorou 60 dias para ser confeccionado. Então por isso que demorei um pouquinho para trazer aqui esse vídeo. E aos poucos a casa vai tomando forma e ficando com a nossa casa. Então a gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa sala. Vocês lembram do antes e depois desse apartamento? Se você não lembra desse apartamento decorado que foi quando eu comprei ele. Que tinha outra cara. Corre aqui no box de informações que eu vou deixar esse link nesse vídeo. Para você entender tudo o passo a passo que a gente criou aqui nesse apartamento. Para deixar com a nossa cara. Quando a gente comprou o apartamento ele era decorado. Então ele tinha uma vibe mais minimalista, mais básico. E eu quis trazer a nossa identidade com cores, com objetos mais... Com mais personalidade, sabe? Com mais a cara de Láguia e Luísa. Então agora o nosso cantinho está mais do que especial. Beijo para vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.